Tops da Arruchadeira É o índio Fira a pinha O índio ataca novamente O que somos? Diz pra mim O que somos? Fala pra mim o que pensa de nós, amor Fala pra mim que sou teu e sou único Tipo droga, sempre vicio Sua ausência causa bichinência em mim Percebi isso ontem depois que você se arrumou e foi embora Entendo que você teve que ir Por um lado até bom E dá mais saudade e fica mais gostoso quando você volta Porque cada dia que passa você só fica mais gostosa Dá vontade de comentar assim na foto no vídeo que tu posta Te como de ladinho falando no ouvidinho as coisas que tu gosta Como você preferir, só relaxa e goza Cara na cara, no pele e na pele Confus em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor, você merece Parar na cara, no pele e na pele Confus em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve E nada, amor, você merece Nossa conexão eu tô forte, eu juro que igual não vi Duvido que algum outro cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim Gostosinho Admito que tu tem um macete Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor, então fala que tu é minha Vamo admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de fim E fala que tu é minha Vamo admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de fim Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor, você merece É o índio O índio ataca novamente O índio faz tendência, nego